Bem-vindos ao canal Dermarte, canal de Dermatologia, Beleza e Arte. Hoje o nosso tema vai ser, aí a pedido de vocês, um tema que envolve beleza e dermatologia, que são a orelha rasgada, o lóbulo da orelha rasgado e os dilatadores. Quando eu coloco dilatadores para formar um buraco maior no lóbulo, o que fazer depois, né? Esse é um tema quente, tem muita coisa em voga agora no momento, muita gente que usou dilatador e quer corrigir. E a gente vai falar se tem correção, como é feita a correção, tanto de um problema quanto de outro. Vamos lá? Antes só de eu tratar desse tema, quero te convidar, se você está a primeira vez aqui no nosso canal, a se inscrever e assinar lá o sininho para receber nossas novidades sobre Dermatologia, Beleza e Arte todas as semanas e conhecer também nosso Instagram, Facebook e site. Por quê? Porque no Facebook e no Instagram a gente posta temas todos os dias, diferente daqui no canal, que é uma vez por semana, com videozinhos mais curtos e tudo mais. E no site você consegue procurar informações sobre como marcar consulta comigo e outras coisas. Vamos falar então sobre o lóbulo de orelha rasgado e o lóbulo depois do dilatador, o que fazer. Bom, primeira coisa é, por que que a orelha rasga? Sem ser do dilatador, tá? O dilatador já vou falar em seguida. Principalmente pelo uso de brincos pesados, tá gente? Quando vai rasgando aos poucos. Se de repente aconteceu um acidente, estava com um brinco, levou um puxão e rasgou, é um acidente. E tem como consertar. Quando vai rasgando aos poucos, em geral, são pessoas que usam brincos pesados durante anos. Então não é uma coisa que acontece do dia pra noite, é um hábito aí de anos e anos, de usar brinco pesado. Geralmente não é brinco de pressão, é o brinco que usa no furinho mesmo, que vai com aquele ferrinho que passa por dentro do furo. O furinho tá aqui. E o peso, ele vai afundando aqui. O furinho que começava assim, ele vai ficando puxadinho. Vai ficando um furinho mais alongado. E com o tempo vai chegando até a rasgar, tá? E aí, por conta disso, vai incomodar, porque a pessoa já gosta de usar brinco. E vai ter que parar de usar brinco por causa do rasgo na orelha, ou porque está quase rasgando. Ou vai ter que usar brinquinhos muito levezinhos, muito discretos. O alargador é um outro processo. Ele é proposital, não é uma coisa que acontece sem querer, como é o rasgo do furador da orelha. Ele é colocado no dilatador, começa com o menorzinho e vai aumentando de tempos em tempos pra alargar. E daí fica, tem gente que coloca um anelzão super grande. O que acontece é que a maior parte das pessoas um dia se arrepende. E aí, quer reconstruir, quer refazer o lóbulo da orelha. Não quer ficar com aquela pele dilatada sobrando. E aí, tanto um caso quanto o outro, tem sim solução. Tem sim tratamento, tá? O tratamento é simples? Não. O tratamento envolve uma reconstrução realmente. Isso pode ser feito de acordo com a intensidade do buraco dilatado ou com o quanto que está rasgado da orelha, se é completo, se é incompleto. O tratamento varia. Então, algumas modalidades de tratamento que eu vou citar aqui pra vocês, que são possíveis, não em todos os casos, mas são possíveis de serem feitas. Tem que ser avaliado caso a caso. Olha, nesse caso, acho que tal tratamento funcionaria bem. Nesse caso, só o outro tratamento. Vou falar se tal os tratamentos aqui agora pra vocês. O que dá pra fazer, então? Coisa número um. No caso de furinho da orelha dilatado, não rasgado completamente, nem alargador, que já foi uma coisa muito maior. É laser, tá? Não é qualquer laser. Tem laser específico pra isso. Geralmente são lasers fracionados ablativos. Tem aí diversas modalidades de laser que tem essa funcionalidade. Por exemplo, o laser de CO2. Por exemplo, o laser de Erbium. São algumas modalidades aí de laser em que é possível fazer isso, tá? Como que é feito isso? Com o laser, você queima ali a bordinha do furinho, tornando aquilo ali como se fosse uma carne viva novamente, pra colar uma bordinha na outra. E aí, o furo vai embora, tá? Temporariamente tem que ficar sem usar o furo. O que é comum em todos os tratamentos, tá? Então, não é uma exclusividade do laser. Você cola, aquilo ali cicatriza, e depois você refaz um outro furo, tá? Não há outro tempo, não no mesmo dia. Segundo tratamento muito possível aí pra furos parciais. Não ruptura total do furo, nem alargador. É o uso de ácido, tá? Você pingar o ácido ali no furinho. O ácido também vai reagir com aquela pele, tornar aquilo ali novamente uma carne viva, que a gente chama, e daí você cola uma bordinha na outra. O raciocínio é muito parecido com o do laser, certo? Só que o laser, você usa uma luz que queima, e o ácido, você usa um ácido que queima. As duas modalidades seguem a mesma linha de raciocínio. O que muda é só o que causa isso, tá? E a última modalidade de tratamento, que isso pode ser feito desde os furos parciais, com ruptura parcial, com ruptura total do furinho da orelha, ou nos alargadores, a modalidade cirúrgica, tá? Que é a que eu vejo mais resultado e mais possibilidade de tratar todos os casos. Como que é feita a cirurgia? Em qualquer uma das modalidades. Ruptura do furinho parcial, ruptura total do furinho, ou alargador, o que a gente tem que fazer é cortar, tirar o excesso de pele, corta o furinho, torna cirurgicamente aquilo ali novamente uma pelezinha sangrante, e aí faz reconstruções com sutura, né? Costurando, formando novamente o lóbulozinho da orelha. Ou seja, é uma reconstrução. É uma cirurgia, aí muitas vezes plástica. Eu, por exemplo, faço sempre junto com um colega cirurgião plástico, tá? Pra reconstruir lóbulo de orelha e ficar bonitinho. Depois da reconstrução, seja a laser com ácido ou cirurgicamente, a pessoa fica um tempo sem usar brinco, tá? Por causa do processo cicatricial. Não pode, tem que deixar aquela reconstrução se cicatrizar, formar uma pelezinha nova, saudável ali. Esse processo pode demorar meses, sem furinho na orelha, sem usar brinco. Pode usar brinco de pressão? Às vezes pode, brinco de pressão eu libero. Mas, brinco de furo não, mesmo porque às vezes a gente reconstrói o furo posteriormente. Aliás, muitas vezes a gente faz o furo posteriormente. Então, você fica um tempo cicatrizando, daí quando você volta, num dos retornos, a gente faz novamente o furinho na orelha. Um novo furo, diferente do anterior, numa região até mais resistente, pra que isso não aconteça novamente. Nem o rasgo por brinco pesado, e daí, obviamente, a pessoa não vai querer colocar dilatador de novo. Então, essas são as modalidades de tratamento e os cuidados aí pós-cirurgia que tem que ter, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida sobre outros tratamentos que já ouviram falar, que eu não tenha citado aqui, que pode haver, perguntem nos comentários, tá? Se você curtiu o vídeo, deixa o teu like. Se você conhece alguém que tá precisando saber sobre essa informação, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Obrigado e até o próximo vídeo.